Fala galera, beleza? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing pra vocês, e olha só que aquisições incríveis que eu fiz nesse final de semana. Eu adquiri, pessoal, os três volumes recém-lançados da Dark Side Horror Collection, que é uma coleção de terror temática lançada pela Vinix Multimedia, que recentemente eu trouxe aqui no canal, num vídeo especial, o link tá aqui abaixo na descrição desse vídeo pra vocês conferirem. E também eu adquiri o novo volume lançado da Mystery Magazine, que sempre reúne dois clássicos de terror também. Galera, eu tô muito ansioso pra tirar desse lacre e descobrir o interior aqui junto com vocês. Então antes que eu faça isso, pessoal, senta o like sem dó aqui embaixo, por favor, e se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades. Pessoal, então vamos começar mostrando aqui todos os detalhes da Mystery Magazine, eu vou deixar essas edições aqui de lado um pouquinho pra abrir espaço aqui pra gente. Pessoal, eu já mostrei aqui no canal essas duas edições, os links todos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo pra vocês conferirem. A Vinix já trouxe quatro filmes nessa coleção, O Monstro do Pântano e O Homem Coisa, Iorca, Baleia Assassina e Tentáculos. Quatro filmes trash aí de ficção científica dos anos 70, anos 80, são filmes bem nostálgicos aí que a gente sempre acompanhava quando era criança na TV. E a Vinix trouxe esses quatro filmes nessas coleções. E agora o terceiro volume chega com o filme Alligator, Jacaré Assassino e Piranha, o clássico de 78. Pessoal, o detalhe fica por conta desse volume 3 agora na lombada. Olha só pessoal, os dois primeiros volumes não vieram com essa inscrição de volume aqui. Olha só, deu uma despadronizadinha aqui, mas tudo bem. O importante é eles prosseguirem com essa coleção porque é fantástica. Então sem perder mais nenhum segundo, vamos finalmente tirar desse lacre. Aqui pessoal, vamos finalmente fazer aquele velho corte cirúrgico. Pronto pessoal, olha só que arte chamativa dessa luvinha. São artes bem expressivas aí que chamam a atenção logo de cara. E aqui eles mantêm o mesmo padrão das edições anteriores, sempre dividindo a edição aqui com os dois filmes da coleção. Aqui pessoal, tá a lombada como eu comentei, agora vem com essa inscrição aqui do volume 3. Aqui pessoal, na parte de trás temos tudo que tem aqui dentro. Temos a luvinha, os dois discos e dois cards como item de bônus. Pessoal, os filmes aqui como informação interessante pra gente citar, o áudio é 2.0 em inglês e tem a dublagem em português, galera. Tanto no filme Piranha quanto no Alligator. Então, todos os dois filmes você pode acompanhar dublado em português. Além, claro, que tem legendas em inglês, espanhol e português. No filme do Alligator, legenda só em inglês e português. O primeiro filme do Alligator é de 91 minutos e o do Piranha é 94 minutos. Galera, como eu fiz recentemente com os filmes da Vinic nos últimos vídeos, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a qualidade da imagem desses dois clássicos, além da gente atestar como é que tá o áudio dublado. Sente aí. Tá ligado. Tá ligado. E percebemos a imagem aqui que o chefe vai precisar de nós dois. É, devemos ir à ponta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Pra mim tá ok, cara. Tá demais essa edição, vale muito a pena. Eu fiquei muito feliz de ter visto essas edições na Livraria Saraiva ontem lá em Uberlândia. Acredito que essas edições estejam chegando em todo o Brasil, então vale muito a pena a gente ficar de olho. E aqui o interior, pessoal, vem nessa edição em Amarei, mantendo aquele padrão também. Aqui, pessoal, duas artes diferentes. Olha só aqui o interior da edição. Vou mostrar em detalhes pra vocês. Abrindo a Amarei, pessoal, tá os dois discos. Olha só aqui a arte, pessoal. A impressão do disco bem bonita também, ó. Aqui piranha, o clássico de 78. E como sempre, essas edições, galera, vem com dois cards. Olha só, pessoal, os cards da coleção. Esses papéis e cartões enormes aqui são cards bem maiores do que a gente tá acostumado a encontrar em outras edições. Olha só, mantendo o padrão com os dois cards. Aliás, pessoal, no Mr. Magazine, que veio o Monstro do Pântano ali e o Homem Coisa, eles trouxeram também o encarte, que eu mostrei também naquele vídeo que eu fiz dos produtos da Vinix. Só que esse encarte aqui não chegou a vir nos outros volumes. Seria bem legal se eles tivessem mantido esse padrão, ó. Esses encarts são bem interessantes porque vem trazendo muitas curiosidades dos filmes. É algo aí bem legal pros colecionadores terem na coleção. E já que eu mostrei rapidamente aqui o interior dessa edição, eu vou mostrar também rapidamente o interior da edição da Orca e o Tentáculos. Que são dois filmes incríveis aí da minha infância. Cara, eu assisti a Orca demais na sessão da tarde. O Tentáculos eu lembro de eu ver no SBT, se eu não me engano, ou na Band, eu não sei. Mas esses filmes me aterrorizavam pra caramba quando eu era criança, galera. E agora, essa coleção Mr. Magazine já conta com seis filmes lançados em três boxes aqui. Vou colocar eles juntinhos aqui, ó, pessoal. Olha como é que tá ficando bonita essas lombadas, pessoal. É um produto aí que eu sugiro muito a vocês adquirirem porque, cara, essa coleção aqui tá valendo muito a pena. A Vinic está colocando muita qualidade nesses materiais aqui. Agora, pessoal, tá na hora da gente comentar da coleção Dark Side Horror Collection, que eu já fiz um vídeo só pra essa coleção. Tá aqui no link da descrição desse vídeo pra vocês conferirem depois. Lá eu mostro todos os detalhes. Pessoal, o bacana dessa coleção é que é uma coleção temática. Cada volume, eles colocam dois filmes que se assemelham de alguma forma. Seja por algum subgênero, seja por algum detalhe. E aqui, pessoal, a coleção tá ficando demais. E essa coleção aqui eu sugiro muito a vocês, porque a Vinic está colocando muita qualidade nesses materiais. Tanto o material gráfico, pessoal, quanto a qualidade da imagem. Além, claro, de vir em todas as edições com cards, vir com aqueles livretos legais. E aqui, pessoal, a Vinic já lançou oito volumes até o momento. É uma coleção que eles estão pretendendo lançar 50 filmes em 25 volumes. E agora, finalmente, nas lojas, tá chegando aqui os três volumes recém-lançados. Olha só, pessoal, os volumes 9, 10 e 11. O volume 9, O Navio Assassino e a Ilha. O volume 10, com o filme O Homem, Cobra e Morte para o Monstro. E o volume 11, com o clássico do Tobey Hooper, Força Sinistra e o Planeta Sangrento. Eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês a partir de agora. Então, galera, vamos seguir aqui uma cronologia de lançamento. Eu vou começar abrindo aqui o nono volume. Eu adquiri também na Livraria Saraiva. Essas edições aí que estão começando a chegar, como eu falei, no Brasil inteiro. Eu vou fazer questão de colecionar até o final. Cara, essa coleção completa vai ficar completamente fantástica. 25 volumes com 50 filmes. Pessoal, o detalhe interessante é que nesses lançamentos agora recentes, Olha só, pessoal, não sei se vocês podem conferir daí, Mas aqui os títulos estão vindo agora com esses verniz localizados. Olha só, era algo que não acontecia nos volumes anteriores. Aqui, pessoal, no Navio Assassino e a Ilha. A gente percebe esse alto relevo aqui. Tá bem bonita essa edição. Olha os detalhes, galera. Dois clássicos temáticos aqui envolvendo navios, ilhas, piratas, fantasmas, essas coisas. Então, mantendo novamente o padrão de coleções temáticas. Aqui, pessoal, tá alombado o Navio Assassino e a Ilha. E aqui, pessoal, atrás também tem o mesmo detalhe. Olha só, a edição aqui é fosca, mas olha só. Todos esses detalhes aqui em cima da edição, aqui com os cards, o livreto, as luvas, Vem nesse verniz localizado. Tá muito charmosa essa edição, pessoal. E aqui, pessoal, os detalhes técnicos dos filmes. O áudio é 2.0 em inglês e português, tanto pro Navio Assassino quanto pra Ilha. Ou seja, pra quem gosta de ver filme de terror só dublado, Esses filmes aqui possuem a opção de dublagem. As legendas, tanto pros dois filmes, tem inglês, espanhol e português. O primeiro filme é de 91 minutos, curtinho, e a Ilha é de 109 minutos. Pessoal, e eu vou testar agora no DVD como é que tá a qualidade da imagem E o áudio dublado pra vocês. Saca só. A ilha é de 109 minutos. O que é isso? 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 Eu vejo, mas eu não acredito. O que é isso? Você está bem? Ok? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Boris Karloff é sensacional, galera. São sensacionais, aliás. E aqui, pessoal, está o encarte, décimo volume. Os cards, pessoal, vieram novamente dentro do encarte. Olha só, pessoal. Olha só esse mini pôster aqui do filme O Homem Cobra. Aqui está bem grande Jaws. Aqui, ó. É como se fosse um pôster do Tubarão, mas não. É um filme do Homem Cobra. E olha só aqui o Boris Karloff, pessoal. Bem velhinho. Ó, Die Monster Die. Mais uma adaptação do HP Lovecraft para a minha coleção. Esses papéis e cartões aqui maravilhosos. Galera, e aqui, como sempre, o encarte, décimo volume, recheado de materiais curiosos, de materiais interessantes sobre os filmes. Olha só. Monstros de lá e de cá, ó, pessoal. Cara, olha essa fotografia do Homem Cobra, cara. Olha só que bizarro. Nossa senhora. Esse filme aqui, nossa, eu quero assistir ele demais, pessoal. Relembrar todos os detalhes dele. E Morte para o Monstro com o Boris Karloff. Mais uma edição sensacional aí. Esse aqui é o décimo volume. Lembrando aqui que a Vinics lançou agora esses três volumes juntos na loja, pessoal. Então, é melhor ficar esperto aí para não correr o risco de perder essas edições. E fechando as minhas aquisições que eu quero mostrar hoje, pessoal, eu vou mostrar o décimo primeiro volume da coleção, trazendo aqui dois clássicos de filmes de vampiros no espaço. Força Sinistra, do Tobe Hopper, e o Planeta Sangrento, lá da década de 60. Galera, olha só que sensacional, pessoal. Mais uma coleção temática aí. Então, não vamos perder tempo e vamos finalmente tirar aqui desse lacre para a gente conferir toda a beleza em detalhes. Pronto, pessoal, olha só que capinha maravilhosa. Cara, essa edição aqui com certeza é uma das mais bonitas e chamativas aqui da coleção. Pessoal, olha só novamente com os detalhes aqui do verniz localizado. Olha, galera, aqui em alto relevo dos títulos. Está muito chamativa essa edição mesmo. Trazendo aqui clássicos de vampiros no espaço. Aliás, pessoal, Força Sinistra tem de tudo, né, galera? Tem elementos de vampiro, de zumbi, de ficção científica, de terror. Tem aquele apocalíptico final lá. Assim, é um filme bem... Assim, é um filme que desperta ou você ama ou odeia, cara. Porque não tem meio termo com esse filme do Tobe Hopper. Olha só, pessoal, os detalhes aqui na parte de trás. E aqui, pessoal, nos extras eles trouxeram um trailer original de cinema, galeria de fotos e cenas deletadas. Pessoal, e esse filme aqui conta com a versão de 116 minutos. É uma versão maior do que a que foi lançada no cinema em VHS lá na década de 80. E o Planeta Sangrento aqui tem apenas 78 minutos. Lembrando que Força Sinistra a gente pode assistir dublado em português, além do original em inglês. Mas o Planeta Sangrento, pessoal, é só no áudio original. Galera, vamos conferir como é que está a qualidade da imagem dos áudios, pessoal. Galera, vamos conferir com a versão do microfone do que vou chegar ao redor do que o nó. Quero ver, mas o es como é que está arestad do que o cálculo do que estou dando. Falo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Principalmente esse filme Força Sinistra, que é um dos filmes mais queridos aí pela galera, saudosista dos anos 80, ter esse filme na coleção. Pessoal, e agora ele chegou com essa imagem com qualidade, lançado pela Vinicius nessa coleção Dark Side Horror Collection. Olha só a impressão do disco, pessoal. Olha só, todos os detalhes aqui da impressão, tá bem legal também. E aqui atrás tá o disco do Planeta Sangrento, a Queen of Blood. Galera, agora vamos mostrar aqui os cards e o livreto, que é um padrão aqui da coleção. Novamente os cards vieram aqui dentro do livreto. Olha só, galera, Life Force. Cara, não sei que no Brasil ficou conhecido como Força Sinistra. Deveria ser Força Vital, mas acho que eles não acreditavam que seria um sucesso, um apelo para os fãs de terror. Colocaram logo Força Sinistra. E olha só aqui os detalhes desse pôster, pessoal. Olha só. Diretamente do Cometa Halley. E aqui, pessoal, o card do filme Queen of Blood. Cara, sensacional. Mais dois cards da Vinicius aí pra minha coleção. E aqui, como sempre, o livreto, agora o do 11º volume. E aqui mais informações. Aqui, ó, curiosidades dos filmes. Repletos de ilustrações bacanas. Bem legal ter esse material na coleção, galera. Pronto, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu quis vir mostrar pra vocês todos os detalhes das minhas novas aquisições. Agora, a Dark Side Horror Collection conta com 11 volumes lançados. Galera, essa coleção foi prometida 25 volumes com 50 filmes lançados. Vamos esperar que essa coleção seja completa daqui a algum tempo. E aqui, a minha coleção da Mystery Magazine, agora com 3 volumes e 6 filmes. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês colecionam essas edições. Ou se vocês já assistiram esses filmes, comentem aqui se é muito importante. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo, por favor. E se inscrevam no canal pra não perder as próximas novidades. Galera do céu, tem lançamento demais chegando aí. Que a gente vai abrir e conhecer todos os detalhes aqui juntos nos próximos dias. Por favor, fiquem ligados. Galera, então muito obrigado por tudo. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.